Música Boa tarde amigos, nós estamos chegando aí na temporada de Natal e de Filiano e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com Rodolfo Coutinho que é empresário que comanda Blunelli o pai dele comandava a mão, o pai dele não quer mais nada, é só viajando quem está no batente é Rodolfo Rodolfo, Blunelli muito movimentada neste final de ano final de ano, passou junho, julho, iniciou agosto até 31 de dezembro é correria, é evento por cima de evento, encomenda casamento, porque antigamente maio era o mês de casamento agora o mês de casamento é dezembro novembro é novembro né novembro é o mês que a gente tem mais casamento no ano isso há 5, 6 anos mas dezembro também tem hoje né dezembro tem, mas não tantos são mais eventos corporativos mas vamos supor assim 30% dos eventos de dezembro são casamentos agora vamos falar de um segmento muito forte da Blunelli que é ceia de Natal e ceia de Réveillon novidades nesses setores? novidade a gente tenta inovar mas termina que o paladar é muito tradicional então a gente inova em relação a decorações acompanhamentos mas o cardápio a gente mantém o tradição mesmo Natal tem que comer peru né é Natal é peru mas a gente encomenda muito aceita muito encomenda de filé saladas também arroz de pato o peru ainda é forte mas tem outros candidatos superiores a ele e no Réveillon é o porquinho que o porquinho bota pra frente né é sai porco bastante mas também tem um ou outro que ainda encomenda peru é joga com a sorte é joga com a sorte mas prefere comer bem ô Rodolfo e a partir de quando é feita essas encomendas? a gente já iniciou semana passada mas como a gente sabe que é tudo pra última hora a gente tem experiência que nas duas últimas semanas mais ou menos perto do Natal é que o volume aumenta bastante e com relação ao Natal quanto tipo de ceia Brunelli oferece? a gente tem um cardápio bem completo a gente tem uma ceia completa digamos assim que serve 20 pessoas nela vai ter um peru uma opção de salada filé arroz farofa e uma torta isso é uma ceia montada mas aí a gente vende desde salgados finos ou salgados tradicionais como coxinha pastel salgados finos tábua de frio saladas filé salgado fino tem salgado fino e salgado grosso não é o salgado tradicional e o fino que a gente usa funghi usa alguns queijos diferenciados usa cordeiro agora o o carro chefe pra mim dos eventos é o pastel de de festa é o pastel de festa açucarado é o item que mais sai mas tem o que empata com ele né colé é o folhadinho filadélfia ele empata em vendas tanto no tanto de cardápio de evento como em venda de de ceia natalina e de ano novo agora é é a entrega é feito quando que horas aonde o pessoal a gente não faz entrega porque é uma responsabilidade muito grande a gente já faz a todo o preparo a montagem e decoração dos pratos então pra entregar a gente prefere não abarcar essa responsabilidade os clientes vão retirar no nosso restaurante que fica no Espinheiro que é onde é a cozinha de produção em horário agendado em frente da igreja isso em frente da igreja do Espinheiro de 11 da manhã até as 4 da tarde a gente agenda previamente o horário é uma caixa que vai? não geralmente dependendo dos itens os clientes optam por trazer suas peças suas peças refratários pratarias e a gente faz toda a montagem já entrega finalizado pro cliente decorado ah o cara entrega antes os pratos os talheres isso não ele entrega antes vamos supor ele vai encomendar um peru e um filé então se ele quiser ele já deixa as peças dele seja uma prataria ou refratária a gente já faz a montagem lá e se não quiser também leva e monta em casa isso aí a gente vai em descartável manda decoração também em embalagem descartável e o cliente faz sua montagem em casa e você acredita que neste final de ano essa procura vai ser tão grande quanto nos outros anos? acredito porque ano a ano vem aumentando 2022 foi melhor que 2021 e a expectativa é que 2023 seja melhor ainda e nessas ceias Rodolfo você se lembra dos meninos? como assim dos meninos? das crianças comida das crianças coxinha 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 o filé criança gosta muito de filé coxinha tem sobremesas também tem algumas tortas de chocolate agora uma das coisas que você tem na recepção na Brunelli é um negócio a partir de tantas horas é cachorro quente é coxinha é milkshake o que é aquilo ali? é o lanche da madrugada geralmente é batata frita cheeseburger e milkshake quando está faltando mais ou menos uma hora uma hora e meia para concluir o evento e a gente serve esse lanche da madrugada que é para dar aquela acordada entrar aquela glicose aquela fritura pessoal que já está cambaleando na cachaça aliás um dos cuidados muito grandes que a Brunelli tem é não servir bebida a criança não de jeito nenhum eu sei de casos aqui de festa de 15 anos em que alguns meninos e meninas saírem como alcoólicos é não a gente faz um bar de drinks em eventos de 15 anos mas não alcoólicos a gente faz todo o preparo não alcoólico e às vezes e não faz falta entendeu? não faz falta como mas não tem já tem um menino que gosta do negocinho? tem a gente tem o maior cuidado de controlar isso mas tem os meninos que vão às vezes os próprios pais os tios dão e a gente pode ir até certo ponto acha bonitinho né? a gente pode ir até certo ponto mas a gente não pode interferir o pai que está fazendo com o filho com o sobrinho infelizmente a gente não pode interferir neste ponto uma das coisas que está marcando muitos eventos da Brunelli é a mesa de docinhos né? é algumas quilométricas né? isso tem uns docinhos tradicionais de doceiros aqui da cidade e às vezes os clientes contratam conosco uma mesa de sobremesas e aí tem variedade grande de sobremesas de cremes gelados de tortas e algumas poções individuais e quais são as melhores tortas de lá? sem dúvida é a torta italiana a torta dos deuses e a torta de nós torta dos deuses? como essa dos deuses? é um bolo de chocolate sendo que ele é ele é bem úmido com leite e com calda de chocolate branco e chocolate tradicional é dele comer ajoelhado né? e com relação a essa temporada de fim de ano a Brunelli tem trabalhadores temporários? tem quando chega mais ou menos setembro que eu digo que aumenta o volume de eventos a gente pega em média de seis pessoas temporárias até final de dezembro agora o preço por exemplo da Brunelli que a procura maior é sexta e sábado né? mas durante a semana tem um abatimento nos preços? não a gente é sexta e sábado segunda e terça é o mesmo valor porque é o mesmo serviço é o mesmo local mas a procura maior é sexta e sábado é, sem dúvida evento social é sexta e sábado agora tem evento social também durante a semana né? tem mais aniversário agora casamento é difícil tem e voltando as ceias de Natal e Ano Novo onde é que a pessoa faz a reserva? a gente faz o atendimento preferencialmente por WhatsApp ou por ligação ou o cliente pode ir pessoalmente e tratar conosco no restaurante aí o cara pirangueiro vai lá vai pirangar com você né? a ideia é melhor para o WhatsApp mesmo até porque fica tudo registrado é mais cômodo até para o cliente e o pirangueiro não tem muito espaço não é o que está ali é o preço que está para todos e nós tivemos Rodolfo inflação com relação ao preço do ano passado para o deste ano sim o cardápio o cardápio o cardápio em média a gente reajustou botando na média em média 10 a 12% mas isso já enxugando a margem porque a gente fez um levantamento pelas notas cais dos itens que a gente vende e na média global a gente teve um reajuste de 18% dos fornecedores e aí a gente enxugou a margem e reajustou o cardápio em 12% apenas agora qual é o segredo da boa qualidade dos produtos da Blunelli primeiro é a gente comprar produtos bons insumos bons a gente não abre mão de pagar mais barato por um insumo que a gente sabe que a qualidade é inferior primeiro é comprar por exemplo um filé a gente vai comprar um filé do fornecedor X que a gente já sabe daquela qualidade o bacalhau a gente vai comprar o bacalhau o gás morroa realmente o mel gás morroa é o bacalhau é o tradicional é caro mas aí a gente prefere comprar caro e vender caro dentro do justo do que cair a qualidade não tem bacalhau de segunda não não de jeito nenhum conosco não é e realmente é uma das marcas da Blunelli agora a Blunelli tem sempre na recepção sempre novidades né sim agora tem um negócio lá de mel de abelha né o que é aquilo ali é a gente faz um queijo brie com massa folhada bota umas frutas caramelizadas frutas secas damascos tâmara nozes e bota um um favo de mel pra as pessoas colocarem junto com queijo brie se quiserem e esses insumos que você usa lá tem coisas importadas tem esse por exemplo esse bacalhau que eu comentei ele é ele é importado por exemplo e vários itens também principalmente de confeitaria são chocolates importados belgas e como é o departamento alcoólico o alcoólico a gente não tem sempre um bar cheio de novidade né a gente tem o bar de drinks a gente trabalha com drinks que a gente fez autorais digamos assim e receitas clássicas tradicionais também uma curiosidade que eu tenho Rodolfo porque tem artista né esse mundo tem artista e artista que não não trabalha trabalha no dia a dia artista aí ele vai lá conversa com você ou com seu pé e acerta uma recepção pra 200 pessoas aí vão 300 tem controle disso? Controle tem a gente já tem a gente trabalha com uma margem média de 20% ou seja se o evento é pra 200 a gente trabalha com a folga aí pra atender mais convidados tanto em comida quanto em gelo em água refrigerante em equipe a gente tá bem preparado quando acontece agora quando acontece é feito todo o registro e posteriormente o cliente paga dá trabalho mas paga dá trabalho pra pagar né depois que fez a festa fez o casamento aniversário pra querer pagar depois mas paga durante muitos anos tinha uma dupla aqui os irmãos eventos que era famoso por participar de todo tipo de festa ele via nos jornais as festas ele ia ele era penetra eles eram penetra mas como ele era simpático virava até um folclore a presença dele ainda tem penetra? que eu me recordo eu não tenho registro de penetra ultimamente famoso não né? não agora em 15 anos tem uma incidência grande de penetra mas aí o que os contratantes fazem pra diminuir isso é colocar convite com senha com QR Code às vezes atralar até o CPF do convidado pra diminuir aí agora eu de vez em quando vou pra alguns eventos em casa de São Paulo e é fundamental a lista de convidados né? sim ou você se identifica lá ou não entra aqui não não tem esse hábito não infelizmente porque deveria ter esse hábito a gente incentiva que tenha mas termina que os contratantes que os ceremoniais não optam por isso mas seria uma forma muito mais fácil de controlar depois do intervalo nós vamos continuar conversando com Rodolfo Coutinho sobre a Blunelli Rodolfo está fazendo muito sucesso nas festas da Blunelli um cuscuz que diabo esse negócio de cuscuz é cuscuz marroquim né? não não ele é cuscuz mesmo o tradicional fuba sendo que a gente dá uma boa adubada nele a gente bota leite de coco peixe a gente usa pescada amarela camarão e pimentões então ele fica bem úmido e com muito sabor tem saído muito né? tem e tem gente que come 4, 5, 6 6, 8, 10 como ele é uma porção pequena então é repetem muito é outra curiosidade que eu tenho sobre uma casa de eventos do Porto da Brunelli roubam muito copo e talher e não roubam? não é raro muito raro felizmente mas por exemplo o pessoal que tem restaurante em praça de alimentação do shopping diz que o roubo de talher é uma coisa impressionante é imagino mas realmente em evento o que a gente sente às vezes é quando a gente trabalha com algum copo alguma taça diferenciada às vezes a gente sente que realmente que desapareceu tem uns serviços que você faz que é copo de cristal talher de prata é o prêmio é a gente trabalha se o cliente quiser que a gente use taça de cristal talher em prata ele paga um valor referente àquele aluguel porque o nosso cardápio tradicional ele prevê o uso de copos em vidro e talheres em aço inox agora quando vai copo de cristal quebrou é danado porque tem uma conversa mole quebrar copo dá sorte dá sorte nenhuma dá um azar miserável mas o copo de vez em quando quebra um quebra infelizmente quebra tanto na manipulação da lavagem como o acidente às vezes o convidado sem querer bate no gaçom escorrega da mão faz parte e uma das características também que a Brunelli tem é a excelência do serviço como é que você treina lá os seus gações os seus métodos para serem tão eficientes primeiro é você se antecipar o que o cliente deseja você saber que aquele cliente vai pedir o que ele está querendo você se antecipar a ideia é essa é sempre dar muita atenção o que o cliente pedir você tentar resolver você nunca dizer negativar na cara do cliente dizer que não tem que não vai fazer primeiro você escuta se o garçom não souber ele leva a gerência leva ao métri e vê como consegue resolver como tem clientes que chegam com pedindo algo vegano e não está previsto no cardápio a gente tenta preparar algo pegar no restaurante para atender aquele cliente é uma você fiscaliza muito esse negócio da bebida entrar com bebida não pode né não não a bebida quem fornece é o cliente então a gente recebe a bebida e serve a gente não vai deixar um convidado entrar com a bebida porque a gente não tem controle daquela bebida ninguém sabe da validade se é uma bebida realmente digamos assim aprovada pela vigilância sanitária então é um risco muito grande que a gente corre mas se o cara levar um uísque paraguaio quem vai ser responsável se houver algum problema jurídico vai ser que o dono né é mas infelizmente inicialmente recai sobre a gente sobre a Blunelli para depois a gente reverter isso mostrar que responsabilidade foi do contratante é complicado até isso mancha o nome agora um problema que nenhuma casa de eventos resolve nem a Blunelli é o músico botar o som nas alturas a pessoa bota um som nas alturas e as pessoas estão na mesa não podem conversar porque parece que é tudo surdo esse é um problema muito grande isso é nosso desafio semanalmente sábado agora mesmo a gente estava tendo dois casamentos e um na casa e quando eu cheguei estava entrando na segunda banda e eles entraram com um volume absurdo então incomoda porque quem está ali no dance você está ouvindo você está curtindo a festa mas quem está na mesa quer conversar e não tem condições sem contar que a gente tem vizinhos ali por perto então a gente tem risco de incomodar o sono das pessoas é e realmente parece eu acho até que as casas de espetáculo podiam fazer uma lista de não contratar esse pessoal que aliás não é as vezes na orquestra é o cara que cuida do som que é surdo isso mas o problema na verdade não é nem quem cuida do som são as bandas as bandas vêm e trazem seu técnico de som por exemplo então ele que assume a mesa que equaliza e aumenta e baixa o volume então o problema está ali a gente já barrou duas bandas aqui da cidade para não tocar mais na brunela eles não entram porque eles chegavam abusavam do som a gente pedia para reduzir eles baixavam quando dava 5 minutos subia e a gente prefere não ter problema então eles não tocam mais na brunela e foi muito bem esse e outros que fizeram isso coloquem no index para não ser contratado é exatamente porque a gente está ali para uma política de boa vizinhança a gente tem vizinhos por perto então se a gente não tiver cuidado vira zona a gente é melhor a gente barrar mesmo diz ó essa banda não toca aqui por esse motivo por esse infelizmente não toca você tem outras opções para contratar para a sua festa mas eles aqui não entram ô Rodolfo qual é o esquema de gastronomia desses eventos empresariais o esquema você fala como como é o que é servido ah é muito variado quando é um serviço empresarial corporativo depende muito do público às vezes optam por um cardápio mais regional ou às vezes quando é um coquetel para a inauguração de uma loja no shopping eles querem algo mais fino digamos assim trabalhar com salmão defumado com lixia com caviar com lagosta varia muito aí vou dizer uma coisa esse com caviar e lagosta é caro se quiser pagar a gente prepara é porque quanto é que custa o caviar diga aí a coisa que a pessoa imagina o caviar é é a coisa mais sofisticada que tem é muito caro o caviar o caviar mesmo realmente tradicional ele vai custar aí uma latinha de salvingano 40 80 gramas mais de mil reais mais de mil mais de mil reais quer dizer tem que ser mesmo um cara muito bombado para poder para topar essa parada mas tem uns caviar falsier né tem tem uns negócios parecidos né é vai ter só aquela cara aquela textura mas a gente não trabalha ou a gente usa o tradicional a gente prefere não usar e como é a festa de debutante de 15 anos é um cardápio diferenciado até porque a maioria dos presentes são jovens né a gente trabalha em 15 anos sempre com dois cardápios o nosso cardápio digamos assim mais tradicional que a gente usa muito em casamento e um cardápio para adolescentes que vai como eu disse faz parte do lanche da madrugada também que vai ser uma coxinha vai ser um cachorro quente uma pizza um hambúrguer alguma massa com queijo que gosta bastante algum filezinho e faz sucesso isso faz mas a verdade é que nos 15 anos o maior problema os jovens vão mais para beber do que para comer é mas aí tem que ter o controle né não 100% eles vão com a ideia de beber e a gente faz todo o controle dentro do que a gente se limita como eu disse as vezes está os pais ali se os pais oferecem a gente orienta mas a gente não pode barrar tem também essa coisa do pai dando bebida alcoólica para o filho no ato da maior irresponsabilidade exatamente e não é só essa realidade é crime porque é proibido né é crime é crime e as pessoas usam o esquema que a Brunelli tem muito bem é de estacionamento né isso sempre tem manobristas a gente tem um estacionamento próprio que cabe em média 60 carros a 80 dependendo de como foi estacionado e lá na rua na rua da fundição e na Capitão Lima que é a nossa esquina a noite ela é bem vazia e a gente sempre trabalha todo evento a gente exige que o cliente contrate manobrista e também segurança né é manobrista com segurança e chama o parqueador também parqueador que diabo é parqueador aquele orientador que fica na esquina sinalizando quando o cliente não quer entregar o carro a manobrista ele vai lá é um flanelinha de terno de luxo né exatamente flanelinha parqueador vê aí essa nova profissão que você acabou de criar o parqueador exatamente você tem bons parqueadores a gente não a gente não tem essa equipe a gente indica empresas que prestam um bom serviço mas tem empresa com bons parqueadores tem exatamente agora você não imagina fazer a própria Brunelli fazer a festa por exemplo o Réveillon da Brunelli isso não está na cabeça de vocês não a gente já fez quando a gente assumia quando estava na Brunelli de João Pessoa mas a gente começou a ver que a tendência era muito mais para eventos em praia do que esses eventos tradicionais em digamos tipo baile então a gente viu que não era mais tão interessante a gente ficou só na parte das encomendas porque antigamente as pessoas mais velhas vão lembrar tinha um esquema na Avenida Boa Viagem que eram os toldos que eu não sei porque acabaram mas tinha uns toldos e tinha uns toldos chiques e que contratavam os bufês famosos eu não sei se a Brunelli chegou a fazer bufê para um desses toldos da Avenida Boa Viagem não como me recorda a gente nunca fez não era no tempo mas era realmente mas hoje hoje é como você diz a maioria das pessoas passa o Réveillon na praia é na praia ou viaja vai para outro estado vai para outro país é e não sobra estou falando de alguns Réveillons mas não tem mais assim nenhum Réveillon que reúna a cidade toda como antigamente tinha hoje são são divididos e tem os Réveillons nas praias em Carneiro que tem um Réveillon muito badalado em Porto e Galinha mas realmente aqui no Recife não tem nenhum assim estourando então a Brunelli não pensa nesse setor não não a gente prefere manter o que a gente faz que é fornecer a alimentação para essas ceias em família que as pessoas fazem e para você oferecer essas ceias de Natal e de Réveillon é movimento é uma equipe gigantesca né sim muitas horas de trabalho é o trabalho começa no dia anterior por exemplo vai começar quer dizer na semana durante a semana já o trabalho de compra de pedido preparo posicionamento tempero o trabalho começa desde a segunda feira terça feira e só finaliza na verdade o nosso trabalho só finaliza mesmo no dia 25 pro dia 26 quando a gente fala com os clientes com todos os clientes e tem o feedback deles e tem feedback negativo não raríssimo João pouquíssimo felizmente digamos assim de 150 encomendas que a gente faz um ou dois vai ser um feedback digamos assim não é negativo mas também não é positivo mas muitas vezes atrelado ao gosto do cliente ele não passou a informação às vezes correta de como ele queria como ele queria uma montagem alguns detalhes porque tem o cliente que adora pimenta e tem o cliente que detesta pimenta né leva em conta isso leva mas a gente tenta trabalhar dentro do tradicional do democrático porque a gente vai servir às vezes numa família 30, 40 pessoas então se uma pessoa gosta de pimenta lá ela traga a sua pimenta e tempere o seu prato ainda pode levar os ingredientes pra Brunelli preparar lá não vamos supor ele encomendou e ele gosta daquele filé por exemplo daquela salada mais apimentada então na hora que ele for consumir ele agrega isso e nós trouxemos pra você pra dar presente Nelson Mandor da Masterboy que a Masterboy eu sei serve muitos produtos lá ele é nosso cliente e a gente é cliente deles ele vai lá você compra e ele vai lá ele paga quando paga as coisas paga, paga paga as coisas mas o que eu pago a ele anualmente é mais do que ele me paga é, tá certo mas aqui pra você levar a refeição obrigado pra quando for trabalhar nós queremos agradecer Rodolfo Coutinho então dica aí de ser de Natal e Ano Novo da Brunelli com opções maravilhosas forte abraço até amanhã se Deus quiser e aí e aí e aí e aí Tchau.